A WP Dragon Lore é a skin de AWP mais cara e cobiçada do CSGO. Hoje, uma Factory New está avaliada em cerca de 8 mil dólares e dependendo do float pode ultrapassar os 12 mil dólares. Mas o que explica? Na história do mercado da Steam, essa WP ter sido vendida por 21 centavos. Bizarro, né? Um acidente? Uma namorada revoltada com um namorado? Não sabemos. Fato é que esse tipo de bizarrismo continua acontecendo. Nos últimos dias, uma das facas mais cobiçadas do mundo foi anunciada no mercado da Steam por 800 euros. Eu sei, 800 euros não é pouco não, mas uma mesma skin bem semelhante, uns dias antes, foi vendida por 35 mil dólares. Que faca é essa? E o que será que aconteceu? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, dependendo do tipo da pessoa que você é, ou você terá dó, ou você dará muita risada. Eu tenho dó. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG, você ganha 35% de bônus, depositando cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG, você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal. Incluindo o sorteio mensal, é de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma. Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006. Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então eu dirijo o cupom DOG. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não é meu cara, eu me chamo Rian. Seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Mais um vídeo aí onde eu trago curiosidades pra vocês. E, mano, o que eu vou contar pra vocês hoje é sinistro, cara. É sinistro. Eu vi no Twitter do Zippel CS. Pra quem não sabe, o Zippel, ele é o maior colecionador hoje do mundo. O inventário dele é extremamente caro. São mais de 300 mil dólares em skins. Bem mais de 300 mil dólares. Ele é um grande investidor da área. E o que ele tweetou esse dia, sério. Dá um ligue. Então, isso apenas foi comprado no mercado da Steam por um amigo meu. Mas, TatiTrek, Wallarn, Skeleton, Case, Hardnet com paterne 681. Não é o melhor padrão possível, mas até então era o melhor paterne já dropado. E o cara conseguiu esse item no mercado da Steam, rapaziada. Um outro usuário retweetou esse tweet do Zippel com um comentário. Um acompanhamento sobre o post do Zippel sobre a TatiTrek, Skeleton, Case, Hardnet. Que foi obtido por menos de 800 euros no mercado da Steam. Segundo o Kai Jetsky, quem vendeu essa skin foi um amigo dele, sueco. Que desempacotou essa faca. Ou seja, abriu uma caixa com essa faca. Aqui é a print da venda. E, rapaziada, por que isso é tão bizarro? Eu vou explicar. O mercado da Steam tem um limite. Aqui no Brasil, o preço máximo que você pode anunciar um item no mercado da Steam é de 7.200 reais. Logo, se eu abro uma caixa na Valve e tenho a sorte de dropar um item que vale muito mais do que isso. Qual o sentido de eu pegar um item de 80 mil reais e anunciar no mercado da Steam? Sendo que no mercado da Steam eu posso anunciar por, no máximo, 7.200. Não faz sentido, né? Então, o que as pessoas fazem quando esse tipo de coisa acontece? Elas anunciam em sites terceirizados. Tem aí sites gringos. Ou então elas vendem pra colecionadores. É por isso que você não encontra hoje nenhuma Dragon Lore Factory New anunciada no mercado da Steam. Nenhuma Hal Factory New. Nenhuma Fire Serpent Factory New. Nenhuma Skin Safira. Nenhuma Skin Ruby. Você não encontra no mercado da Steam nenhum tipo de skin que ultrapassa esses valores porque não faz sentido nenhum, rapaziada. O cara pra pegar uma Skeleton dessa de patern 681. Que pra quem não sabe, é o quarto melhor patern possível de Blue Jay para uma Skeleton. Mano, o cara pegar uma skin dessa e vender no mercado da Steam por 800 euros. Se fodeu. É porque provavelmente ele não manja nada sobre skins. Provavelmente ele viu ali o preço base do My Skeleton, Wellwarn, StatTrek, Kiss Hardener. E anunciou por esse preço, ou até menos, pra vender rápido. Sem saber do patern raro. É como abrir aqui o meu inventário, ver essa minha M9 Safira e falar. Pô, eu tenho uma M9 Doppler. E aí eu copio aqui, ó. M9 Doppler. Jogo no mercado da comunidade. E vejo que a maioria está sendo anunciada ali por 2.400 reais. Só que a minha M9 Doppler não é uma M9 Doppler comum. É uma Safira. Então ela vale cerca de 9 mil dólares. Não é mais pelo float, tá ligado? Bem, basicamente o cara droppou a faca, não manjava de nada. E anunciou pelo valor, pelo mais que era tão aquecimento de aço, Wellwarn, StatTrek comum. Enfim, perdeu grana pra caramba. Eu digo que ele perdeu grana pra caramba. Faz menos de um mês que uma dessa foi dropada. E ela foi vendida por 35 mil dólares, rapaziada. Ou seja, essa Wellwarn de patern 681. Poderia facilmente ser vendida aí por cerca de 8 mil dólares, cara. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Depende aí de diversos fatores. Fato é, Skeleton Blood é uma faca cobiçada. Tanto que quando a 403 foi dropada, teve um leilão em cima dela. O Zippo que mediou tudo aquilo. Enfim, sinto muito pelo sueco. É aquilo, né? Pra muitos dos vídeos que eu faço aqui sobre skins e tudo mais. São inúteis. Pensamento é idiota, porque se a pessoa não gosta, está só eu não assistir. Mas é aquilo, né? Informação importante. Se esse garoto sueco tivesse assistido a alguns vídeos sobre skins. Ou então, sei lá, tivesse ao menos pesquisado. Ele com certeza não teria feito essa burrada. E esse tipo de coisa já acontece há muito tempo, né? Eu dei o exemplo aí da Dragon Lore no começo do vídeo. Mas, por exemplo. M4x4, HAL, StatTrek, Factory New. Uma skin aí que hoje vale em torno de 10 mil dólares. Dependido do float, pode ultrapassar os 12 mil dólares. Já tivemos 5 vendidas por 977 reais. Obviamente que nessa época a galera não achou nem como, mano, prever que essa skin chegueira nesse valor. Mas aconteceu. A última foi vendida por 10.200 reais. Sendo que agora, mano, pra desembolsar uma dessa, você tem que ter pelo menos 10.200 dólares. Olha como é o mundo das skins. Quando falamos aí de facas, o bagulho também é louco, mano. Temos uma Karambit Doppler, que já foi vendida no mercado do Steam por 55 centavos. O cara, vou colocar 555 reais, velho. Não é possível. Boa! Pra vocês terem ideia, a última foi vendida aí por 2.940 reais. Então, assim, cuidado. Cuidado, guys. Às vezes o pattern é raro, às vezes a sorte tá onde você menos espera. Se inscreva no canal do Cachorrão. Acompanhe os vídeos pra ficarem por dentro de tudo que acontece por aí. Tamo junto, rapaziada. Só um vídeo aí contando esse fato que aconteceu. Bizarro, bizarro, bizarro. Lembrando que aqui no canal Cachorrão 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, irmão, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias. Às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorrão 337. Fá. No. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma